Não faltaram a velocidade e a adrenalina no primeiro Motoshow da cidade de Paredes, realizado no dia 13 de setembro. O evento, organizado pela Associação Louredo Motor Club, revelou-se uma aposta de sucesso, levando ao antigo sintético das Laranjeiras dezenas de aficionados. Castelo, o que é que o traz aqui hoje esta tarde aqui a Paredes? Traz-me o gosto pelos carros, o gosto pela competição, gosto pelos motores afinados, essencialmente é isso. Dentro dos carros e dos motores, o que é que destaca, o que é que mais o fascina? A velocidade, a perícia, as manobras? Eu acho que é um conjunto de tudo, de velocidade, de manobras, de perícia próprias dos condutores, porque nota-se bem quem é experiente e quem não é experiente. Aquilo que viu até ao momento, qual é o momento que destacaria? Toda a gente referiu o carro que levou o carro à exaustão, até a de reventar o pneu. Também é o momento que destacaria? Não. Então qual era o momento que destacaria? Eu gosto de ver os carros maltratados. Então qual é que seria o momento que destacaria? O momento que destacaria seria aquele carro que vem agora ali, o 23, porque acho que está um carro muito bem afinado e não tem circuito para ele, tem muita potência debaixo das rodas. Não conhece o carro? Conheço o carro. Bem me parecia. Quando está a ver os pilotos a competirem e a fazerem um circuito, uma vez que costa tanto motores, queria estar ali dentro para testar? Claro que sim, claro que sim. Levanta este bichinho a quem gosta, levanta o bichinho de querer experimentar. Mas sou daqueles que, ao contrário de muita gente que gostaria de conduzir, eu acho que, como não tenho a aparência que eles têm, preferia ir ao lado. E o que é que acha que representa este tipo de iniciativas aqui para a parede? Acho que é, são sempre iniciativas de louvar, porque eu acho que este tipo, como podemos constatar aqui, um primeiro sábado à tarde com pouca publicidade e temos aqui centenas de pessoas, acho que também deve-se considerar os preços acessíveis, não é? Para este tipo de modalidades. E passa-se um sábado à tarde bastante engraçado. Eu trabalho no ramo automóvel, não preciso nada de carros, mas gosto de felicidade, por isso é dinheiro. Era. E o que é que acha, apesar da maior parte do público ser de sexo masculino, o facto de existirem algumas mulheres na plateia, fica-se surpreendida? Não. Cada vez mais as mulheres têm interesse no automobilismo. E da sua parte, o que é que gosta mais, apesar de não perceber, enquanto espetadora, o que é que puxa mais pelo seu entusiasmo? Olha, é mesmo a performance dos carros. Como é que eles vão reagir em uma outra curva? Acho essa parte mais interessante. Agora, qual é o melhor carro? Pior carro, não percebeu nada disso. Gosto deste tipo de espetáculo e, pronto, é uma situação nova cá no Conselho, no qual apoio vivamente esta situação. E o que é que o atrai neste mundo dos automóveis? A velocidade, as manobras? As manobras, as manobras. Gosto mais das manobras do que a velocidade. Viu agora entusiasmado. Podia descrever então o porquê, que é para quem ainda não viu? Pronto, estava a decorrer a parte de drift e no qual o piloto derrapou bastante, queimou bastante a borracha, no qual o pneu estourou mesmo e ainda fez aqui a curva com a gente. E não lhe assusta vir assistir a este tipo de desportes numa altura em que acontecem tantos acidentes e pode ser considerado perigoso para quem assiste. Não o assusta ou é essa parte da adrenalina que também chama as pessoas? Sim, sem dúvida que a adrenalina sobrepõe-se, grande parte das vezes, à lucidez, à lucidez das pessoas verem o espetáculo em segurança. Uma das coisas que eu, quando entrei no recinto, verifiquei que de facto existe segurança, na qual acho que está bem montado e sem dúvida alguma que está a ser um bom espetáculo. Tirando a parte em que poderia, se calhar, estar mais gente cá a assistir. Talvez não fosse tão divulgado. Também é a primeira vez, não é? Vamos a ver, numas próximas, se melhorará. Ok, muito obrigada pela sua opinião. E agora vou então aqui, já que atirou a batata quente. Olá, boa tarde. Diz-me só o teu primeiro item. Cláudio Oliveira. Cláudio, tu és amante do desporto automóvel ou és novato nestas coisas? Gosto bastante, já gosto há muitos anos disto. Porquê? Por tudo, se calhar por ser mais novo e por gostar da adrenalina, da velocidade e das manobras. E este tipo de provas que envolvem obstáculos, o que é que é mais emocionante, diga-me? A aparência dos próprios pilotos e a boa afinação dos carros, tudo o que engloba a mecânica, tudo isso é importante nisso e eu gosto disso. Mas gostas de ver ou depois também aplicas no dia a dia? Não, não, eu gosto só de ver, que é proibido aplicar, por isso eu só gosto de ver. Desta prova que vimos agora, o que é que destacas daquilo que vi? A coragem dos próprios pilotos de andar mesmo para lá dos limites, muitas das vezes. Como foi visto, a física dos pneus não aguentou os limites dos pilotos. Paulo, o que é que está aqui a fazer hoje, nesta tarde de sábado, aqui neste complexo sintético? É este complexo sintético? Estou cá a ver aí os carros a destruírem-se. Mas como é que soube da existência deste... No caso não sabia, passei de manhã e vi o pessoal a descarregar os carros, então vim de ver. Mas é fã do desporto automóvel? Sim, sim. O que é que gosta mais? Mais motos, mas já agora vim de ver a destruir um bocado, e o puto também, que ele gosta muito de carros e motos. E ele não tem medo assim do barulho? Não, não, não. A paixão dele é essa. É a paixão dele ou é a paixão do pai? Do pai e dele. Já pegou o bichinho ao filho também? Sim, sim, também. Ou melhor, quer aquele pequenino que já comece a torcer por cima? Sim, sim. Se ele gostar, é uma coisa... O pai, eu queria andar num carro. Querias andar num carro. E tu não tens medo desta velocidade toda? Não? Não. Não tens. E o que é que tu estás a gostar mais de ver aqui hoje? Dos carros. Todos? Daqueles que saiu o pneu e começou a fazer flume? Sim, e do... tinha o menino. Tu viste um com o menino lá dentro? Sim. Foi. E tu queres fazer igual ao menino, não é? Sim. Olha, e o pai trouxe-te para ver e a mãe sabe que vocês estão aqui? Sim. Claro. A mãe está em casa e a minha irmã. A tua irmã, a Beatriz, não é? Fica surpreendido por estarem aqui tantas, apesar da maioria ser do sexo masculino, por estarem aqui ainda mulheres a assistir. Acho bem. As mulheres também devem gostar da velocidade. Hoje em dia já é tudo misturado, não é? Acho bem. Eliana, o que é que traz uma mulher ao desporto automóvel? É ter um marido que também participa. E como é ter um marido a participar? Senta o seu coração? Fica com medo, não fica? Às vezes, sim. Sim. Às vezes. Há quanto tempo é que o seu marido é piloto? Não, não é piloto. É pendura. Pendura. O marido dela é que é piloto. Diga-me só o seu nome. Isabel Tavares. Isabel. E como é que é ter um marido piloto? Parece que o chão vai cair quando ele está a participar. Sem dúvida é uma experiência boa. É difícil acompanhá-lo nestas andanças, de vir às corridas, num mundo que é considerado de homem. É sim, temos que dar-lhe espaço. Dar-lhe espaço e o volante na mão e pronto, não se passa nada. Não, é sempre bom saber que eles gostam e pronto, é saudável. Embora tenham que ter certas regras, não é, para não poder fazer, pronto, as neiras. E expectativas? Como é que ele estava antes deste motor show? Ele estava com grandes expectativas, não estava? Falou consigo sobre isto? Não, ele não falou. Ele apenas veio participar para poder angariar fundos, para a ajuda de qualquer coisa que eles estão a organizar. As expectativas é sempre que possa fazer um ótimo espetáculo e levar o carro direitinho para casa. E ele também, não é? Sem dúvida, mas as expectativas são sempre boas. Da sua parte também, como é que é? Ele falou da prova em si, não falou? Como é que a convenceu a vir? Ficar um bocadinho nervosa. E eles precisam de vos convencer a vir ou vocês vêm-te apoiar? Nós temos a iniciativa de vir. E este menino é o seu filho? Adoro. Olha, posso falar contigo? Ai, que olhos tão bonitos! Olha, como é que ele se chama? Afonso, tu gostas de vir os carros? Gosto, adoro. Tu não tens medo da velocidade? E quem é que está ali a correr nos carros? Quem é que vai ali, sabes? Onde está o teu papá? O pai? Ele não chegou, pois não. Ele vai correr, o papá? Sim, vai lá. Gostas de ver, pois gostas? E aquele é filho do seu... Vou passar para aquele lado. Posso falar contigo? Não posso? Diz-me só o teu nome. Nuno Miguel Tavares Corrêa. Nuno, o teu pai é o piloto, não é? E tu um dia quando cresces, também queres ser piloto ou não gostas muito das corridas? Gosto. Gostas? E não te mete medo da velocidade? Não. Então e hoje viesse cá só para apoiar o pai ou porquê que viesse cá? Para apoiar o pai. E costumas vir sempre? Sim, quase sempre. E o que é que gostas mais neste tipo de provas? De provas? Tipo como? Drift ou... O que é que tu gostas, mãe? É mais drift. É? As manobras e assim, não é? Esperavam a adesão de tantas pessoas, tivemos aqui bastantes pessoas a assistir ao início da tarde, apesar da divulgação, acha que tem aqui bastantes pessoas ou podia ter mais? Para a primeira vez estou satisfeito. Qual era o objetivo de reunir aqui uma prova de drift na cidade de Paredes? Aqui na cidade de Paredes, que eu tenho a conhecimento, nunca existiu. Acho que é uma das lacunas que existe aqui em Paredes, é a falta de iniciativas de género. Vamos ver o que é que podemos fazer nesse aspecto, se podemos implantar iniciativas aqui do género, podemos marcar presença no setor dos automóveis, das motos, para o ano temos um objetivo também de querer fazer voltar das escolhidas das motorizadas cá a Paredes. Já estão pilotos convidados, às vezes temos apoio nesse sentido, com motores, com motores. Houve a ideia, houve alguns apoios, a Câmara a nível logístico foi 5 estrelas, ele está aqui a ser realizado pela primeira vez, das motorizadas também, se houver apoios vai ser a primeira vez, vamos ver o futuro, o futuro pode dizer muita coisa. E comigo já tem um dos pilotos participantes aqui no Motor Show. Olá, boa tarde António. Porquê que decidiu participar aqui no Motor Show? Pertinho de casa e torna-se engraçado, não é? Está um traçado de giro, o tempo está ótimo, ainda tem um publicozinho também a assistir. O que é que é mais difícil neste tipo de circuitos? É tudo questão de circuitos muito sinuosos, exige muita condição, do resto, desde que tenha um bocadinho de agilidade, consegue-se fazer bem. Já conseguiu ver algum dos seus colegas a competir aqui, a correr aqui? Sim, sim, tive no início de ver para ver o traçado, porque eu não sabia como era o traçado feito e então tive a ficar. E que conselhos é que eles lhe deram? Não falei com ninguém sobre isso. Não tem medo, vai à descoberta. Cada um tem a sua condução e daí tira o proveito máximo de poder. A temperatura está boa, mas também ao mesmo tempo não está a ajudar muito este calor que está dentro do carro com esse equipamento todo. Isso é que é bom, um bocadinho. Eu ia tirar condicionado estes carros, é o que falta. Podemos falar um bocadinho do seu carro? Sim. Ouvi dizer que era um carro resistente, robusto. Vamos falar então um bocadinho do modelo? Como é que artilhou o seu carro? O que é que tem? O que é que não tem? Este carro é um 3.23i, portanto tem a mecânica de 2.500. Este carro está todo original. Era de um ex que este ano vai ser talvez campeão no Rally Sprint, que era do Gaspar Alto. Então este carro, a única coisa que este carro tem, tem um autoblocante e tem uma caixa. De resto está tudo original. O roubar, como é evidente para estes carros, as baqueiras e os cintos, como é óbvio. De resto, mecanicamente, pode-se dizer que este carro está quase artesanal. Tudo feito em casa agora por nós, a assistência é toda. Não há nada preparador, nada feito. Tudo à noite, fora da hora, a gente tratou-se um bocado nisto. Passa-se o tempo. E entre espetaculares demonstrações de drift, as provas cronometradas, onde participaram 30 pilotos e equipas de renome nacional, foram o momento mais apetecível do Sertã e de onde saíram os grandes vencedores da competição. O que é que significa para si hoje a sua vitória, uma vez que tem um carro se calhar muito menos equipado do que outros carros que vimos competir e que só faz isto mesmo porque gosta e não dedica assim a sua vida, por assim dizer, aos carros? Sim, o carro pode parecer que está pouco equipado, mas está bastante equipado. E isto é mesmo, por desporto, é só mesmo para me divertir mesmo, mas nada. Quanto tempo é que costuma dedicar ao seu automóvel e aos treinos? Os treinos, praticamente é, sei lá, um dia antes faço uns pequenos treinos para me habituar ao carro e o tempo que eu passo em volta dele, pouco tempo, só quando é mesmo preciso, quando é necessário fazer alguma reparação, do resto, não passo muito tempo. Pelo aquilo que viu, não sei se teve a oportunidade de ver as outras provas, o que é que achou da qualidade da corrida, da própria organização e dos outros participantes? A organização dá-me a sensação que ainda está um bocadinho virgem, embora fosse boa, não foi má, e além dos outros participantes, acho que foi muito bom, tinha muito bons carros, por exemplo, o Multiclima, tem carros fantásticos, mas soube bem vencer eles todos. É a primeira vez que se realiza este evento aqui em Paredes, na sua opinião, era para continuar e para melhorar? Acho que devia continuar e devia melhorar. para o próximo ano talvez fazer uma coisa ainda maior do que o que foi agora. Como é que correu esta prova? Correu bem, correu melhor do que esperava, é a primeira vez que corre em Alcatrão. O carro portou-se bem, então hoje teria o motor que ele tem agora, vamos ver. E já agora, quais são os próximos jogos da Rita? Eu não sei, provavelmente o Rallycross enrolou-se outra vez. Já fiz lá uma prova, vamos ver. É o mais barato, para os apoios que tem, tem que ser. Espero que tenha sido mesmo um motor show, que tem aqui viaturas com 600, 700 cavalos. Espero que tenha sido do agrado. Tenho aqui pilotos que, para mim, são exímios no drift. Gostam muito da modalidade, a modalidade que está sendo implantada cá no país. Aqui em Paredes, como que eu tenha conhecimento, é a primeira vez. Espero que as pessoas venham a aderir de uma maneira diferente e que nós possamos marcar cá em Paredes, possamos uma associação cá do Conselho, possamos fazer uma situação diferente e possamos implantar mesmo, que é esse o objetivo. No entanto, o fim de semana automóvel não ficou por aqui. No domingo, os desportivos deram lugar aos clássicos. Foram cerca de 150 viaturas que se juntaram no Parque José Guilherme, também em Paredes, para a 6ª edição do Encontro de Automóveis e Motociclos Clássicos da cidade. Em relação ao dia de hoje, o 6º Encontro dos Clássicos, em relativo às condições climatéricas, temos menos viaturas do que tivemos no ano passado, porque o dia não é favorável, mas é positivo, o dia que está aqui, a nível de participantes, as pessoas, está tudo, justifica bem o trabalho que nós temos. Então, parabéns, então. Sim, eu acho que é motivador para a equipa que nós temos, de trabalho, o que envolve aqui, aqui no espaço, com as freguesias que nós passámos, as pessoas que vinham à rua a ver o passeio, as viaturas a passar na estrada, as pessoas são satisfeitas, dizem que para o ano estão cá de novo. Acho que justifica tudo o nosso trabalho que temos aqui, para ter aqui as pessoas cá, justifica o trabalho. Abertura 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O carro é de 72. E eu sou de 1928. Os bonitos 85 anos. Feitos para a semana, 86. 86. Dia 12 de outubro. E o que gostou deste passeio? Gostei. Aliás, eu colaboro muito com estes eventos. Porque eu acho que alguém tem que dar continuidade para os vindouros, porque senão a juventude daqui a pouco deve não saber fazer nada. Fala-me bem aqui do seu carro. Que carro é que trouxe aqui? Eu trouxe um 1717 Corona. 1717 é o único em Portugal que registra no libreto 1717. Ainda no rescaldo da edição de 2014, a Associação Louredo Aventura Motor Club está já a pensar em 2015, ano em que podemos esperar algumas novidades. Vamos começar já a trabalhar para o sétimo encontro e para a segunda edição do Motor Show. Não sei se já reparaste, estão em umas motos de corrida. Agora, isto já é para falar que vamos fazer os possíveis para fazer a reedição das corridas motorizadas aqui em Paredes. Estão aqui algumas já em exposição, correram aqui há mais de 30 anos. Vamos fazer os possíveis para que elas voltem a fazer provas de motorizadas aqui em Paredes. Ficaremos então à espera de ouvir de novo o barulho dos motores e dessa vez não só sobre quatro, mas também nas duas rodas, numa nova edição do espetáculo que promete aquecer o asfalto da cidade de Paredes. Ficaremos então à espera de ouvir de novo o barulho dos motores e dessa vez não só sobre quatro, mas também nas duas rodas, numa nova edição do motorizadas aqui em Paredes.